Música Quando meia-noite chegar, quando meia-noite curirapá Quando meia-noite curirapá o cruzeiro vai fazer beca, a luna vai balançar O cruzeiro vai fazer beca, a luna vai balançar Todo o cerubai vermelho Não nunca vai pançar Oh, sha, e suca ele ali essa meia-noite Vível pra onde meia-note chegar Que官 meia-noite redefina Quanto meia-noite chegar Quanto meia-noite vem chegar Quando meia-noite chegar, quando meia-noite Curibá Quando meia-noite Curibá, o cruzeiro vai ser peca, lugar vai balançar Quando meia-noite Curibá, o cruzeiro vai ser peca, lugar vai balançar Quando meia-noite Curibá, o cruzeiro vai ser peca, lugar vai balançar Quando meia-noite Curibá, o cruzeiro vai ser peca, lugar vai balançar Quando meia-noite Curibá, o cruzeiro vai ser peca, lugar vai balançar Deu meia-noite, tá na terra do malado, matou na cabuga em todo o luar Deu meia noite lá na terra do mar Lá no mato, na calunga, todo luar Seu meia noite não tem hora pra chegar Lá não chega meia noite, chega em qualquer luar Seu meia noite não tem hora pra chegar Lá não chega meia noite, chega em qualquer luar Eu vi a catacumba na caluca Seu meia noite cantou uma gargalhada Eu vi a catacumba na caluca Seu meia noite cantou uma gargalhada Ele é meu pai, é que maneiro Seu meia noite trabalha no cruzeiro Ele é meu pai, é que maneiro Ele é meu pai, é que maneiro Seu meia noite, eu moro na cruzeiro A meia dia e a meia noite Eu moro na cruzeiro Quando chega a hora grande Eu tenho minha morada Quando chega a hora grande Eu tenho minha morada